Olá, hoje respondendo a várias dúvidas num trabalho só. Primeira dúvida é sobre a frontura. Tenho inscrita que comprou frontura faz tempo, mas não usa porque não sabe adaptá-la. Se veio com manual, é bom ler parte a parte daquele manual. Não ler todo, ler apenas parte por parte. Quando entender uma parte, passa para outra. Essa é a minha sugestão, porque informações demais numa só vez, você acaba esquecendo o que foi lido no começo e confundindo as coisas. Depois, se não tem um manual, observa os vídeos que estão sendo feitos usando a frontura. Esse daqui, então, eu vou explicar com mais calma cada passo. A frontura, existe um engate que gruda ela no carro da máquina para o carro da frontura. Esse engate varia bastante de máquina para máquina, de modelo para modelo. Mas, o da minha máquina, 830 da Eugene, o engate dele é assim. O fio passa aqui por dentro. Você coloca o fio e ele passa aqui por dentro, segurando na pontinha embaixo, porque a frontura e a máquina estarão fechadas. E esse guia-fio fica o fio preso ali, até você tirar ou cortar, tirar o trabalho da máquina ou cortar o fio. Então, ele não escapa desse engate aqui, porque ele dá uma volta e fica no engate preso. Ok? Não tem dois engates para esse modelo de frontura aqui. É único e é fácil. O engate na máquina, no carro da máquina, precisa ser atarrachado. Coloca ele bem lá no fundo e atarracha esses dois botões aqui, até o fim. Não aperte demais, porque você acaba espanando a rosca. Ele está firme, pode mexer, que não desengata dali. Feito isso, na frontura embaixo, com as duas mãos, você ergue ela. Um carro engata no outro. Faz os dois carros andarem. Se tiver algum ruído, começa tudo de novo, porque pode estar mal engatado. Para começar um trabalho na frontura, você precisa selecionar pontos na máquina antes. Eu, pelo menos, faço assim. Aqui eu vou chamar agulhas para fazermos uma barra e daí continuar a manga. Isso vai ser uma manga. Vou chamar setenta e duas agulhas. Primeiro, seleciono na máquina e depois na frontura. Selecionei, observo essa posição, PH, é um ajuste mínimo para ver a posição das agulhas aqui, que elas não fiquem entortando uma com a outra. Primeiro, eu deixo no H. Trago duas agulhas para cima, que elas entrem no vão uma da outra. E daí, seleciono as demais. Eu uso colocar as agulhas da máquina na esquerda para fora. E na direita, a agulha da frontura é a última para fora. A posição do manípulo, eu deixo mais ou menos centralizada. No cinco, ou no quatro, ou no seis, não importa. Muito próximo ao dez, ou ao zero, não é bom. Zero marcador de carreiras. E coloco o fio. Essa eu vou trabalhar com dois fios, dois vinte e oito. O fio entra nesse espaço que tem entre a máquina e a frontura. Eu faço ele descer, seguro a ponta embaixo, seguro a pontinha, e vou levar para dentro do carro. Naquele engate que eu falei no início. Coloquei ali no engate, seguro ainda a pontinha embaixo. Faço uma carreira. Ah, ajusto a regulagem, né? Aqui eu vou colocar na regulagem 0.1. Faço uma carreira. Pego um pezinho desses, um grampo de roupa, e coloco na pontinha do fio aqui embaixo. Para segurar o fio. O início sempre preciso de um pente. Esse pente tem um arame dentro. Tiro o arame, levo o pente por baixo da frontura, e centralizo. Meu trabalho tem 72 agulhas. Seguro no pente, no furo que ele tem bem no meio, seguro com o dedo aqui, e procuro colocar que ele fique bem centralizado. E engato nesse pente o arame novamente, para ele dar o início do trabalho. Passo o arame até o fim. Passo o arame. Coloco pesos. Pesos grandes. Aqui eu vou usar dois pesos para esse trabalho, e também centralizados. Não coloco muito de um lado ou muito do outro, porque ele fica, dificulta o trabalho da máquina, e pode trazer o pente para uma das extremidades. No carro da máquina, aperto o primeiro parte. No carro da frontura, ergo essa alavanca no PR. Faço duas carreiras, assim ela fez um mini tubular. Ela trabalhou primeiro na frontura, e depois na máquina. Desligo essa tecla, baixo novamente para a posição N. Venho no manípulo, o que que é o manípulo? Esse é o manípulo. É uma alavanca que gira, ou para a direita, ou para a esquerda. Ele fica na posição aqui embaixo. Seguro com a mão no manípulo, e faço ele girar. Faço ele girar para a direita. A minha mão gira ele para a direita. Então, foi da posição 5 para a posição 4. E nas agulhas, elas deixaram de ficar uma dentro da outra, e ficaram uma paralela à outra. Máquina e frontura. Ajusto a regulagem. Teço uma carreira, verifico se não tem alguma falha, e teço o comprimento da barra que eu quero. Assim vai ser o início desse nosso trabalho. Eu tinha muitas dúvidas de inscritos a respeito de barra, de início, de frontura, e eu espero até aqui ter respondido a essas dúvidas. E vamos seguir adiante, porque temos mais trabalho pela frente. 24 carreiras é o comprimento da barra que eu estou fazendo. Agora, vou continuar com a frontura, e vou fazer um ponto na frontura, que eu considero ideal para casacos, para blusas mais firmes. Me pediram um ponto que seria bom para casaco. Esse daqui, imbatível. Eu acho ele perfeito. Ele é firme, é um trabalho que fica bem firme. E ao mesmo tempo, é um desenho. Você pode compor ele sozinho, fazer o trabalho todo assim, sozinho, ou fazer com outros trabalhos também, usando o transportador na frontura. Porém, esse eu vou fazê-lo sozinho. Chamo as agulhas que ficaram da máquina apenas, chamo elas para trabalho. Então, ficou uma agulha vaga aqui. Era selecionado dois por um, essa agulha que eu chamei agora, ela está vaga. E vai começar a trabalhar agora. Vou levar o carro para a esquerda, nessa mesma regulagem. Percebe que ela pegou o ponto aqui. Observe se não tem nenhum ponto que não foi pego. E ajusto a regulagem. Na máquina, eu vou para a regulagem 4.2. Se quiser ela mais apertada, pode ser na regulagem 4 também. Só que você precisa fazer um teste, porque às vezes tem uma diferença da minha máquina para outras máquinas. Na frontura, eu vou para a regulagem 4. Ergo na frontura, essa alavanca para a posição PR. Somente essa. Na máquina, o carro continua da mesma forma. Venho para a direita. Nosso trabalho vai ser uma manga. Então, fizemos a barra, já coloco a quantia de pontos. Fizemos 24 carreiras, já anoto a quantia de carreiras. Na regulagem... Chamamos os pontos para cima, agora vamos precisar fazer a continuação da manga. Nesse trabalho. Tem uma manga, eu preciso fazer aumentos. Existem duas possibilidades que eu considero de aumentos para esse trabalho. Simplesmente chamando o ponto para cima, chamando a agulha para cima para formar um ponto. Ou fazendo aumento interno, usando o transportador. Na frontura, precisa acompanhar essa mesma formação. Duas agulhas trabalham, uma fica vaga. Então, quando eu for fazer esse aumento, eu observo se eu vou precisar fazer aumento na frontura ou não. Dependendo da formação das agulhas aqui. Para que o trabalho continue também nessa continuação de manga. Porque se eu continuar somente nessas que estão e for aumentando na máquina, aqui vai ficar em malha diferente do trabalho dessa manga. Aqui eu vou levar com o transportador de dois. Levo dois pontos para fora. E acho a laçada. É mais demorado do que simplesmente chamar a agulha para cima. Mas, dá para fazer assim também. Observo na máquina, foi feito aumento. Agora, na frontura. Aqui eu tenho duas agulhas, uma seria vaga. Tenho mais na continuação. Então, já chamo uma agulha apenas na frontura para ir acompanhando o desenho. Aumento de um lado. Aumento do outro. Acho a laçada e preencho para não ter um furinho. Observo a continuação do trabalho. Aqui na continuação, seria uma agulha vaga. Então, não faço aumento na frontura para o lado direito aqui. Somente na máquina. Vou chegar em 30 carreiras. Em 30 carreiras, faço um novo aumento. Levo para fora. Acho a laçada. Observo aqui as agulhas. A próxima seria vaga. Então, deixo ela para baixo. Trago uma dessa formação. Dois por um. Na direita, faço na esquerda também o aumento. Levo duas agulhas para fora. Acho a laçada. E na frontura, chamo mais uma para compor esse mesmo desenho aqui. Eu vou fazer aumentos a cada dez carreiras. Então, eu trouxe o carro até a carreira número 30. Agora, é só olhar múltiplos de dez. Em dez carreiras, faço um novo aumento. Vou levando o carro devagar. Porque um trabalho com frontura não pode ser muito rápido. Observo sempre. Observo sempre. A carreira que eu fui da direita para a esquerda, a máquina trabalhou e a frontura não. Por causa da tecla que está no PR. Observação também. A máquina fica mais pesada. O rangido dela é diferente do que se fosse apenas com o carro malha trabalhando. Aqui com a frontura, ele fica mais pesado, inclusive, para você levar. Em dez carreiras, novo aumento. Primeiro, na parte da máquina. E depois, observo o desenho na frontura. E trago para cima a agulha, caso ela seja necessária de ser trazida assim. Num lado. E no outro. Observo aqui, a próxima agulha é uma vaga. Se eu chamar essa agulha sozinha, ela vai ficar pra baixo. Ela vai ficar depois das agulhas da máquina. Isso eu não costumo deixar. Eu prefiro que fique a máquina, a agulha pra fora, no lado esquerdo. Ela não falha o trabalho quando é feito assim. Conforme eu vou subindo essa manga, ela vai ficando mais larga e perdendo peso nas laterais. Caso precise, coloco esses ganchos engatados na lateral pra fazer um peso. E ele tem uma argola embaixo pra engatar um peso pequeno. Então, eu colocaria esse gancho quando eu sinto a necessidade de peso na lateral. Quando as agulhas começam a ficar sem peso aqui, elas falham. Elas não trabalham direito. E esse gancho ajudaria nessa situação aqui. Esse gancho acompanha a frontura. Caso não tenha esse gancho, você precisa adaptar, usar a criatividade. Até usando esses outros que são da máquina apenas, tentar engatá-lo ali na lateral pra ter peso. Vou seguindo ao comprimento da manga aqui, pra ter até a cava uma quantia de agulhas em cima. Sempre fazendo aumentos dessa mesma forma. Outra dúvida também é o que fazer quando o cargo empaca no meio do caminho. Quando ele atola no meio do caminho. Ou por causa de um nó, ou porque a linha dupla, uma engatou numa agulha e não quer soltar. Ou, indiferente ao motivo, por que que não vai pra frente. O que não dá pra fazer. Forçar. Se você força, pode entortar as agulhas ou até quebrar. O que fazer quando o fio está no meio da máquina? O carro não vai nem pra lá, nem pra cá. Ele não sai do lugar. Nem forçando. Forçando, não se deve em máquina. Porque ela não é somente metal. Ela também tem partes plásticas. No caso da Eugene, existe essa alavanca aqui atrás. Que ela tem várias posições. Trazendo essa posição que ela tem, bem pra cima. Essa bolinha marcada na alavanca, trazendo ela, girando, que ela fique bem pra cima. O carro da máquina solta. Solta da máquina e você consegue colocá-lo em outro lugar. Trazendo de volta pra direita, por exemplo. Vai na alavanca novamente e firma, pra que o carro não saia do trilho. Na frontura, traz o carro pra frente. Traz o carro deitando ele, tirando do primeiro trilho. Deixando ele longe do trilho, você consegue fazê-lo andar apenas no trilho de baixo. Ele está engatado nesse trilho de baixo. Chegando aqui no final. Volta ele pra posição e engata no carro da máquina pra eles trabalharem juntos. Vê qual é o problema que deu aqui. Desmancha a carreira. Corrige o problema. Observa o contador se andou por causa da posição em que o carro estava. Organiza o contador de carreira. Baixa as agulhas. Cuidando pra que aquelas que passaram, como essa daqui, ela passou o ponto pra trás da palheta. Então, ela precisa voltar lá pra trás. Todas essas. Vou com o transportador, levando elas pra baixo e vendo se não entortou nenhuma. Porque, ao mínimo, a mínima força que você faz, pode ter entortado agulhas também. Se alguma estiver com problema, precisa ser trocada. Porque em malha fechada ou malha aberta na frontura, um mínimo erro. Um ponto que foi mal feito é esse ponto que vai ser notado. Confiro todas as agulhas e continuo o trabalho. Eu já tinha mostrado num vídeo rapidinho sobre atolamento de carro, mas não custa nada rever. E vou continuando com os aumentos. Até chegar na altura da cava. Como eu sei quando chegar na altura da cava? Da mesma forma que costumamos fazer amostra de ponto para determinar quantia de pontos e carreiras a serem colocados. Na frontura, mais ainda, porque não tem como medir aqui. Você está com bastante peso embaixo. Mesmo que descanse, ela não dá o tamanho exato. Você precisa fazer uma amostra, deixá-la descansar. Se vai ser passada, passa a amostra também. Antes de medir em centímetros, quanto deu de altura e quanto deu de largura. Pra você calcular certo pontos que vão precisar pra essa altura da cava. Pontos que vão ser colocados no início. E de quantas em quantas carreiras vai ser feito o aumento. Isso tudo é com a amostra. Tem gente que não gosta de fazer amostra, vai no adivinhômetro e isso só dá problema. A amostra serve pra muitas coisas. Inclusive, pra ver regulagem. Pra ver se o ponto está se desenvolvendo bem. Uma amostra pequena de 40 pontos por 50 carreiras, por exemplo, já é o suficiente. Antes de começar o trabalho da blusa em si. E vamos continuando com o aumento até chegar na cava. Cheguei na altura da cava com 220 carreiras. Não descontei a barra. Agora, precisamos começar a cava. Para a parte da frente, eu fiz 130 carreiras. Na parte das costas, eu fiz 138 carreiras. Então, eu vou começar a calcular pelas carreiras que eu fiz na frente. Porque a cava raglan, ela tem ainda uma elevação que combina com a parte das costas. Então, eu preciso começar a cava daqui até chegar nessa altura. Depois, eu faço a elevação pra parte das costas. Preciso calcular quantos pontos eu vou diminuir nessas 130 carreiras. Vou deixar 24 pontos em cima. No total. Então, esses pontos eu não posso mexer. Conto quantos pontos eu tenho aqui na máquina. São 112. 112 pontos que eu tenho nessa altura aqui. Antes de começar a diminuir. Tenho que deixar 24 em cima. Então, 112 menos 24. 88 pontos que eu vou diminuir durante a cava. Nas costas, eu fiz diminuições a cada seis carreiras. Na frente também. Bem, pego o total de carreiras que eu tenho até a cava da frente. 130. Divido por seis, que são de seis em seis carreiras que eu vou diminuindo. 130 divididos por seis não dá uma conta muito exata. Então, eu arredondo ou pra mais ou pra menos. Aqui, em 21.666, eu vou arredondar pra mais. Vou considerar 22 diminuições. Foi o mesmo que eu fiz na frente e 23 eu fiz nas costas. Então, confere em 130 carreiras fazer 22 diminuições. Eu não vou fazer diminuição de um ponto apenas. Eu vou fazer diminuição maior. Porque com um ponto, eu tenho 88 pontos. Se eu faço 22 diminuições, eu vou diminuir um ponto de cada lado, vai sobrar muito em cima. E eu quero que sobre apenas 24 pontos. Então, vamos tentar. A cada diminuição de seis carreiras, eu vou diminuir dois pontos de cada lado. Vamos conferir na máquina pra ver se dá. 22 diminuições na direita, 22 diminuições na esquerda, fiquei com 24 agulhas no meio. Então, consigo fazer uma diminuição de dois pontos na esquerda, uma diminuição de dois pontos na direita, a cada seis carreiras. Zero o marcador de carreiras aqui, e vamos começar a diminuir. Eu não diminuo na borda, bem nas duas últimas, eu diminuo pra frente. E também, eu faço a diminuição pra esse desenho aqui, fiz na frente e nas costas, da seguinte maneira. Levando os pontos da frontura pra máquina. E depois, fazendo a diminuição. Eu deixo duas agulhas pra costura e levo duas pra diminuição. Fiz assim num lado, vamos pro outro também. Primeiro, levo os pontos da frontura pra máquina. Essa é uma forma de fazer a diminuição, existem outras. Mas, como eu fiz nas costas, eu quero que aqui acompanhe o mesmo desenho. Deixo duas agulhas, pego duas. Transporto, fiz a diminuição ali. Agora, levo as outras duas. Se tem o transportador de quatro, dá pra fazer numa vez só. Continuo cuidando do peso. Colocando os pezinhos ou os ganchos com o peso. E observando que aqui, eu tenho muito ponto nas agulhas. Então, quando passar o carro, cuidar pra que ele trabalhe bem. Trabalhem as agulhas perfeitas. Seis carreiras. Nova diminuição. Passo dois pontos da frontura pra máquina. E transporto. Vamos usar o maior. e transporto pra diminuir dois pontos na máquina. Primeiro, levo pra máquina. Depois, eu diminuo. Conforme eu vou diminuindo, vai aumentando o número de agulhas aqui, somente na parte da máquina. A minha máquina tem o problema de ela não querer trabalhar muitas agulhas no final. Então, sempre chamo pra cima. E também, agora, ao invés de transportar da frontura pra máquina, eu tenho aqui cinco agulhas somente na parte da máquina. Eu vou fazer a diminuição sem levar pontos pra cima. Ainda fiquei com uma borda de costura e de desenho. Ainda fiquei com uma borda de costura e de desenho. Sempre chamo as agulhas pra cima pra que elas trabalhem a cada carreira. Isso, eu estou fazendo por causa da minha máquina em particular, que ela tem esse detalhe. Se a tua também tem esse problema, é só chamar pra cima as agulhas. E aqui, eu vou fazendo a cada seis carreiras de diminuição de dois pontos. De um lado e do outro. Esse aí é o Toby, que ele quer brincar. Então, ele fica enchendo a paciência da gente até o limite pra gente ir brincar com ele. Pode deixar o trabalho pra ir brincar com uma criatura dessa. Minha, Toby! Minha, Toby! Vamos lá. 132 carreiras, faço a diminuição somente num lado, no lado que vai ser a curva pras costas, e no outro lado não. Uma manga fica no lado direito, a outra manga vai ser feita essa elevação no lado esquerdo. Se eu vou fazer elevação nesse lado, chamo metade dos pontos pra cima, tanto na máquina quanto na frontura. Carro vai estar no suspenso, frontura também. Baixando essas asas laterais pra posição H, de um lado e do outro, eu tenho frontura também em suspenso. Levo o carro pra esquerda, e levo pontos pra fazer o arredondadinho. Seis carreiras. Quando eu preciso também erguer da frontura... Máquina e frontura. E cuidando pra que esses da lateral aqui trabalhem, porque... Eles estão sem peso e com pontos apenas na front... E com pontos apenas na máquina. Tiro do suspenso... E vou pra esquerda. Os pontos que estão na frontura, passo pra máquina. Faço uma carreira em regulagem alta e remalho. E temos aqui o nosso trabalho. Esse é um ponto muito bom, muito firme. A malha fica grossa, mas é fácil de fazer na frontura. Acompanhando o mesmo tipo de formação da barra, ele parece uma continuação com um desenhinho aqui. Fica um trabalho bom. Punhos podem ser maiores ou menores, dependendo do gosto de cada um. Esse é um punho que ficou justo, com setenta e duas agulhas. Dependendo da lã que está sendo feita, porque a lã cristal também fica muito bom. Nesse tipo de ponto aqui, ela fica mais grossa, mais encorpada ainda. É uma 315. O que significa que se eu colocar três fios... De lã 228, eu vou ter a mesma espessura que uma cristal. Então, ela fica uma malha pra casaco mesmo, pra casaco mais grosso. Daí, você pode calcular pontos aqui pro punho ficar um pouquinho mais apertado. E deixá-lo mais comprido, naturalmente, ele aperta mais. Aumentos na lateral eu fiz a cada dez, pra que aqui em cima desce a largura dessa manga aqui com... Deixa eu ver. Medindo aqui, deu 38 centímetros na cava, na altura da cava. Então, é uma quantia boa pra uma blusa. Pra casaco, precisa ser um pouquinho mais, porque casaco você usa outras peças por baixo. A cava, eu acabei de tirar da máquina, ela parece mais comprida, porque tinha mais peso. Quando ela encolher, ela vai diminuir um pouco o tamanho. Mas, aqui, nós fizemos, então, com diminuição... Duas diminuições, nós fizemos levando pontos pra máquina. Na terceira diminuição, só fizemos ela pra dar o desenho. Senão, ficaria com muitas agulhas só trabalhando na máquina ali. Quando costurar essa parte com as costas, vai formar um desenho aqui no lado com pontos no avesso. Fica muito bonito. A curvatura em cima, feita na parte das costas, a outra manga vira pro outro lado. E a parte da frente, também, com esse mesmo tipo de trabalho. Esse é um ponto básico para qualquer trabalho em máquina e frontura. Fácil de fazer, versátil. Muitas peças podem ser feitas com ela, desde lã, como essa daqui, até em linha, trabalhos em linha, saia, calças, também sendo feitas assim. Tudo dependendo de uma amostra pra você calcular pontos e carreiras. Nossas dicas pra hoje, então, durante o vídeo foram faladas várias dicas. Dúvidas que estavam sendo pedidos pra serem resolvidas. E também pra mostrar esse ponto aqui. Nossa peça pra hoje, então, é essa. Bom trabalho!